Amor, olha só o que eu achei, filha. Amor. Hello, família. Hey, família. Gente, hoje nós estamos aqui com mais um enigma deixado por quem? Por quem? Pelo, pelo, pela. É verdade. Zap. A gente não sabe mais se foi o Zap, se foi a Zap. Vocês viram aí no último vídeo que foi a Zap, que apareceu aqui em casa. Levou a nossa placa. Gente do céu, ele levou já o Zap, levou o play de diamante da Valentina e a Zap. O Max tá aqui, gente. O Max tá aqui com a gente, tá pessoal? Maxi! Nesse momento ele tá com a gente, né, gente? Coisa linda. Ele fica aqui e... É, ele vai vir aqui, fica lá na casa do meu pai, fica na casa do meu irmão. Todo mundo ama ele. Então, quando a gente viajou, ele passou um tempo lá, né? Aí o pessoal só pega. Todo mundo só pegou com ele, eu todo mundo fica passando o tempo assim com ele. Ah, agora eu entendi! Ele dava todo mundo, dá carinho pra todo mundo. E então, voltando aqui ao assunto do Zap, a gente encontrou... Maxi. Esse papel aqui. Leiam vocês mesmo. Entendi. O que tal da sua casa? A dica começa com a décima nona letra do alfabeto. A décima nona letra é... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E, K, L, M, E, O, P, Q, R, S. E tem o K? Tem, claro. Vai ver que tem o K, amor. K? Ai, é mesmo. Meu Deus, faz tanto tempo. É porque no tempo que a gente era criança, nós dois... Não tinha. Nós somos velhos. Era só no final. Não tinha. Não tinha. Era no final, não era? Eles botavam no finalzinho? Não tinha. Nem W. Nem W. Agora tem W, I, W, W, K. Tudo chique agora, vocês. Então, a décima nona letra é S, não foi? S. A gente contou aí. Então pega aí, gente, hein? Mais o final da palavra areia. Quase formam essa palavra. Isso aqui, ó. Descubra esse enigma. A S no zap. Ok? Gente. Ele enterrou alguma coisa aqui? Enterrou no nosso quintal. O único lugar que tem areia é aqui. Então, por isso, a gente já botou essa hanglight. Não é? Essa luz. Essa luz. Será que não vai ser essa aqui? Nossa, essa luz aqui. Nossa, essa luz aqui. Nossa, essa luz aqui. Nossa, essa luz aqui. Não acendeu hoje, mas amanhã funcionará, né? Que Deus do céu. É, na verdade. Então, é isso aí, gente. Então, a gente já colocou essa luz e viemos diretamente pra cá pra gente não perder tempo. E o Marquinho agora vai cavar. É, mas o que é que ele colocou aí? Que é que ele enterrou? Sim, vamos... É. C. Areia. C. Não, é isso aqui. S. Sareia. Com o final da palavra... Areia. Sareia. Sareia. O que é que ele enterrou? Sareia. Sareia. Sereia. 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 Meu Deus. Será que é sereia? Mas sereia não existe. Como assim ele conseguiu uma areia e enterrou aqui? Gente, existe sereia. Eu já vi... Eu já vi esqueletos. Sereias. Será que ele colocou um esqueleto? Sei lá. Sério que tu viu? Sério, eu vi esqueleto na internet. Não sei se é verdade. Sério. Joga aí, só joguei. Pra que que ele vai enterrar um esqueleto de sereia aqui no hospital? Não sei, filha. Não sei. Não é um intuito. Ele pensa que não tem o que fazer? Ou então uma pegadinha. Não sei, filha. Ou então sem... Será que tem alguma dica junto com a caveira da... Da sereia? Da sereia? Será que é caveira? Não sou a sereia de verdade? Eu não sei. Será que a sereia tá segurando nosso quadro? Será que a sereia tá viva? Sabe que a sereia tá segurando nosso quadro de 15 milhões? Será que ele colocou lá junto o Play de Diamante da Valentina? É, Play de Diamante, quadro de 15 milhões. Meu Deus do céu. A Valentina já tá... Filha, eu vou colocar aqui no tripé e a gente vai... Bota no tripé pra o cavalo e o pessoal acompanhar tudo. É, e tu vai me ajudar. Tá. Eu não vou ajudar não, porque eu não vou nem sujar meus pés de terra. Ah, rapaz. Tô de chinelo, ó. Tô dizendo mesmo. Tô em casa. Tô em casa. Eu não sei, filha. A pá tava bem prontinha ainda. Eu não vou pra areia. Ah, Jesus. E aí? Como é que você sabe que é aí? Eu não sei, filha. Quer ter um buraco? Não sei. A gente vê um negócio por lá que é bem estranho. É, é mesmo, né? Mas tá aqui, né? Não, assim, pega aqui. Ai, o Max acabou com a pá. O Max acabou com a pá? Não. Tá bom o pico aqui. Hã? Posso que ir aí, filho? Não, eu tô sentindo aqui. Mas se tiver nosso peido, a morte tá cá, pá? Deixa ver, mãe quebra, né? Quebra sim. É verdade, gente. Vai quebrar. Gente, pelo amor de Deus. Mas se tem que cavar no lugar certo, tem cuidado. Já tem só que quebrar o nosso peido? Eu ouvi o barulho. Tá na pá, é? Tá rogando, é? Vou levar vocês pra mais perto, tá, gente? Vai, Marquinhos. Pelo amor de Deus, tu cava com cuidado. Como é que tu tá estudando o solo, né? Não, filho, eu tô com medo de se vier um bicho aqui e for uma cereja zumbi. Não, amor, eu acho que eu tô com medo de ter nosso play aí e ele tá cavando aí e tacar a pá aí em cima. Vamos lá, vamos lá. Presta isso na tua vida, viu? Que play de diamante, meu filho, não dá pra ganhar outro não. Só se fizer outro canal, o nosso canal. É só se esse canal aqui fizer 10 milhões, mas aí o da Valentina é aquele. Ai, meu Deus do céu. Vai, Marquinhos, vai. Tá cavando com tanta coragem. O que foi? Tô vendo o negócio aqui, peraí. Tá cavando? Tá choquei. O que foi? Seria são grandes ou são pequenas? Como assim? Geralmente é o tamanho da Ariel, não? Ariel? Só conhece a Ariel. O que eu vi na internet era dois tamanhos, filha. Era pequena? Tu achou o quê? Amor, olha só o que eu achei, filha. Amor, isso aí é de sereia. Não sei, estraquear aqui a coluna cervical. Eu acho que isso aí parece com o peixe que tu comeu ontem. Será que foi o Marcos? Marquinhos, Marquinhos. Ou então o Marcos que o Zap tá fazendo a hora com a nossa cara, viu? Eu acho. Gente. Não, Marquinhos, não é isso aí não. Continua cavando. Bota aí, pô. Bota aí. Marquinhos, continua cavando. Continua. Não é isso aí não, amor. Não é isso aí não. Será que isso aqui é, gente? Claro que não é. Se for, eu tô pegando... Sai, não joga em mim não, maluco. Mô, continua cavando que isso aí é besteira que tu achou, viu, gente? Ele tá fazendo a hora com a nossa cara. Opa, opa. Marquinhos, é o quadro. Amor. Eu vi um negócio azul. Meu amor de Deus, filha. Vem pra cá, pra sombra aqui, pra não ter sombra, filha. Fala, Jesus. Marquinhos. É o rabo de sereia. É o rabo de sereia. É a moeda. É o rabo de sereia. Filha, eu vou parar, eu vou parar. Olha aqui, amor. Olha aqui, bate aqui. Marquinhos, cuidado. É o rabo de sereia, filha. Será que ela tá viva? Não, amor. Olha, Marquinhos, é verde. Tu vai se enterrar. Não, eu não vou, não. Eu não vou, não. Vou nada. Você vai se enterrar. Vou nada. Vai. Não tem nem perigo. Vou nada. Vai, tu. É, filha, é um rabo de sereia, filha. É um rabo de sereia, filha. Vai, tu, filho. Eu tô com medo, filha. Eu tô com medo, filha. Não, eu não tô. Eu tô com medo, filha. Isso é toido, né? E aí, o que a gente faz? Vai desenterrar o resto. Eu vou puxar aqui pela cauda dela, filha. Puxa. Se ela estiver aqui há muito tempo, filha, ela tem que respirar, filha. Marquinhos, tu acha que ela enterrou uma sereia viva? Eu acho que... Eu não sei. Eu não acho que o Zab está trolando a gente, viu? Bicho é safado, viu? Eu acho que ele está trolando a gente. Não. Eu acho que ele está trolando a gente. Mas não, eu tô com certeza. Ai, meu Deus. É a sereia. É a sereia. É o caba da sereia da Valentina. O caba safado, meu Deus do Zab. Tomou a sua casa e... Ai, meu Deus do céu. Já sei. Foi naquele dia que ele ficou preso lá no quarto da Valentina. Foi. Ele ficou preso lá no quarto. Vocês viram que ele ficou no quarto da Valentina? Foi. Gente, ele levou a casa da sereia da Valentina. A gente não tinha nem percebido. Meu Deus, filha. E o Bicho sem vergonha, ele enterrou a minha casa de sereia, amor. Que caba safada, amor. Mas enterrou ainda. Ele fez uma indigna. Ele descobriu a casa da sereia. Botou um osso de peixe. Amor, ele veio hoje em casa também, que esse peixe a gente comeu hoje. Quem amou ele? Ele plantou papel? É, ele plantou papel, amor. Amou e foi lá. Pegou o resto da comida, vê, fez tudo. Fala que a gente tava dormindo de tarde. Gente do céu, eu não tô acreditando nesse Zap. Esse que foi o Zap. É, gente, meu Deus do céu. Porque quem ficou no quarto da Valentina foi o Zap. É o seguinte, amor. Nós vamos trolar o Zap. Vamos trolar. Vamos trolar. Uma armadilha pra ele. Amadilha, vamos fazer. Agora que a questão de honrar. A gente vai pegar ele. Coloca ideia aí, pessoal. Coloca ideia de como a gente pode pegar ele. Tu vai deixar isso aí, assim? Claro que não, Marquinha. Vou deixar assim também não, filha. A gente vai pegar ele, a gente vai prender ele, a gente vai tirar a máscara dele. Uhul! Então bate. Então bate aqui, pessoal. Sabe como é que você bate aqui? Clicando no gostei agora. Vai, clica no gostei. Pá! Se inscreve no canal pra não perder nem esse vídeo, hein? Bateu aqui. Gente, eu me arrepio toda porque a gente vai pegar ele agora, tenho certeza. Pegar ele por quê? Porque é mau. E é nóis. É mau também. Gente do céu. Então vai agora e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo maneiras de como pegar ele, fazer uma armadilha pra ele aqui em casa. Exatamente, porque ele tá merecendo. Tem vários lugares aqui dentro de casa pra pegar ele. Tem a piscina. Tem a sala, cozinha, a gente não dá mais. A gente coloca alguma coisa na piscina pra chamar a atenção. É, que ele queira pegar. É. E ele vai lá pegar. A gente coloca dentro da boia as placas. A gente coloca as outras placas dentro de uma boia, dentro do meio da piscina. Aqui eu já sei. Gente, não perde o próximo vídeo. Eu vou contar aqui não, porque senão vai ficar uma vez de tudo. Ah, então pronto. Então o Serlan tá pensando, gente. Eu tô esperando os apps. Já sei tudo aqui na minha cabeça. Então no próximo vídeo não perde. Muito like pra gente poder fazer outro. Muito bom. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.